Olá, queridos amigos da Rede Vida. O Perfume da Rosa Azul hoje reflete sobre o desprendimento. Em busca de Deus, muitas almas buscaram desprender-se de tudo e de todos, para alcançar o absoluto. A mística e beguina Marguerite Poiré foi uma delas, acusada de bruxaria e queimada viva no dia 1º de junho de 1310 em Paris, junto com seu livro O Espelho das Almas Simples e Aniquiladas, que permanecem somente na vontade e no desejo do amor. Diz ela, lá onde a vontade foi trocada pela simplicidade, a alma é colocada no ser divino. Mais alto ninguém pode ir, nem mais profundamente descer, nem mais desnudo pode estar. Mestre Icar ensinava que o homem verdadeiramente pobre, que deseja se enriquecer com a presença de Deus, deve ser como aquele que nada quer, nada sabe e nada tem. Para se tornar uma pessoa livre, desprendida de sua vontade própria e de todas as práticas exteriores, muitos homens e mulheres dotados de sabedoria espiritual ensinaram que a absoluta plenitude do ser é consequência da perda total das próprias características individuais, buscando o ser, pensar e agir como seu Criador Divino. Jesus no Evangelho disse, Sede Santos, como eu sou. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Liberdade para conceder um mundo melhor. Tchau, tchau.